Em tempos de isolamento, a gente tem uma distância maior do nosso cliente. É natural, ele não tá mais visitando a nossa loja. Então aquele cliente de todo dia, dos últimos 10 anos, que você falava bom dia, conversava, perguntava como estavam as coisas, isso tá sumindo. Agora eu quero te lembrar que, na verdade, as pessoas continuam sociais. Elas continuam com a necessidade de conversar, de cumprimentar. E onde elas estão fazendo isso? No WhatsApp. O WhatsApp é utilizado por 92% dos brasileiros. As pessoas compram um smartphone, porque no smartphone tem o WhatsApp. Essa é a força desse canal e dessa rede. Pensa comigo, em tempo de isolamento, as pessoas têm mais tempo. Elas estão em casa, elas estão procurando coisas pra ocupar a cabeça. Então elas têm mais tempo pra conversar com você. É a hora de você pegar a sua agenda telefônica, tirar o pó dela e começar a entrar em contato com seus clientes. Lembra que a melhor forma de você identificar oportunidades, A melhor forma de você promover os seus produtos é comunicar com seus clientes. Só que a comunicação aqui não é uma comunicação de uma via. Não é só você falando. As pessoas estão procurando ferramentas pra distribuir milhares de WhatsApp. Não. Converse. Estamos falando de comunicação individual. Adiciona o cliente na sua lista de contatos pessoal. Faz o contato direto. Conversa com esse cliente. Pergunta como ele tá. Não chega querendo vender nada, não. Pergunta como ele tá. E escute. Escute honestamente. Escute pronto pra ouvir a sua próxima oportunidade de negócio. Porque é num comentário que o cliente faça que ele te dá a dica do produto que você vai vender. Você acha que a pessoa que tá em casa não tá querendo fazer mais cursos? Não tá querendo comprar mais livros? Ou ainda, ela não tá andando pela casa e aquela rachadurinha do banheiro que não incomodava tanto não deve tá incomodando muito mais? Não é à toa que as lojas de materiais de construção voltaram com tudo depois que o isolamento foi diminuindo. Então, quando você conversa com o seu cliente, você vive a realidade dele. E eu sei que você também tem a sua realidade e você vai tentar tirar insights da sua experiência. Mas lembre que você não é o seu cliente. E em geral, o cliente que você atende tem hábitos, comportamentos e uma realidade distinta da sua. Então é a hora de entrar dentro da cabeça desse consumidor. Sabe quem que faz isso há décadas e não tinha nada a ver com pandemia? O Abílio Diniz no Grupo Pão de Açúcar. Visitava cada uma das lojas todos os dias. Conversava com a dona de casa. Conversava com o consumidor de conveniência. Porque era dali que ele tirava o insight do produto certo que ele tinha que trazer. Da novidade que ele precisava colocar. Da política de descontos que ele precisava fazer. Então, é juntando essas informações que você traz do cliente com esses conhecimentos que você criou que você vai sair muito melhor desse momento que a gente chegou.